A macaxeira vai entrando ali pra dentro. Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem com você? Olá querido amigo, seguidor do nosso canal, Sítio Terra Viva, um abraço pra todos os seguidores. Pra você que usa a máquina só no final de semana, a maioria dos nossos clientes tem outros afazeres aí no meio de semana, no final de semana vai pro sítio fazendo a granja e começa a trabalhar com a máquina. Um alerta pra você, remove toda a gasolina da sua máquina quando você parar de trabalhar. Você abre o tanque dela aqui e derrama toda a gasolina no galão, porque a gasolina com o óleo dos tempos, aqui no carburador, passou de uma semana, dez dias pra frente, ela vai criando uma borra ali, vai entupindo tudo que for lá dentro, vai colando tudo, entendeu? Vai dar problema, aí você retira toda a gasolina e aí você volta a tampa o seu tanque, tá certo? Dá partida na máquina, quando ela queimar que está no carburador, você pode guardar seis meses, um ano, tranquilo, top de linha, tá certo? Deixa o seu likezinho, inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e vamos seguindo à frente! Forte abraço! Forte abraço!